Aliado do presidente Michel Temer e das propostas de modernização do país apresentadas pelo governo, o presidente em exercício, Rodrigo Maia, defendeu durante o evento organizado por uma revista especializada em economia, as reformas tributária, política e principalmente a da Previdência, a qual definiu como o coração de todas as reformas. Toda a Previdência, o Regime Geral, a Previdência Pública, a LOAS, tomam da sociedade pelo menos 50, 60 bilhões todos os anos da sociedade brasileira. E o nosso papel é convencer cada um dos parlamentares, numa matéria que ainda é polêmica, de que para que o Brasil possa ser um Brasil igual, para que o Brasil possa ser um país que atenda a toda a sociedade, não a poucos privilegiados, não adianta nada sem uma discussão séria da reforma da Previdência e dos gastos obrigatórios do governo federal como um todo. Além da continuidade das reformas, Rodrigo Maia afirmou ser importante reduzir o tamanho do Estado, em uma defesa direta ao programa de concessões à iniciativa privada apresentado recentemente pelo governo federal. Nós sabemos que nas mãos do setor privado as empresas são mais eficientes. As empresas certamente vão gerar empregos de melhor qualidade do que no serviço público. Então nós devemos fortemente defender sim as privatizações no nosso Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.